Felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa terra querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muto ruro, nada! Tudo! Como é que é? É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A-G-Muto ruro, tô ruro. Eu que agradeço o carinho de vocês, todo o apoio que vocês, todo mundo deu pra gente, né? Isso não tem preço, cada um de vocês aí, em nenhum momento eu vi alguém trabalhando aqui com desgosto ou triste, com alguma coisa, literalmente vocês deixam o problema de vocês de fora e tem empatia pela nossa, né? Então, cada um de vocês aí, desde a faxineira, a enfermagem, a medicina, que não tem problema aqui, o problema é nosso. Então, vocês, cada um de vocês, a cozinheira, até o tiozinho que limpa a sujeira tá feliz e você tá bem, às vezes o cara tá com problema, vocês estão com problema e o problema é, esquece o problema. Então, parabéns aí pela profissão, vocês realmente salvam vidas, né? Parabéns pela profissão de todos. Cada um de vocês aí, fizeram parte dessa evolução nossa aqui e se a gente tá aqui hoje, ela tá aqui hoje é graças a cada um de vocês aí. Muito obrigado, hein? Imagina, a gente que agradece, parabéns pra vocês, parabéns em triplo, né? A gente sabe que tem uma emoção, né? Foi exatamente... Então, tem um seu poste, por favor. Então, tenha um carinho aqui, vou ler, né? Sabemos o quanto essas preparações são importantes pra você. Esperamos trazer boas recordações. Com muito carinho, toda a equipe da nutrição. Minha mãe fazia, a gente era bem humilde, né? Então, o presente dela era um bolo igual esse, de prestígio e arroz doce. Era o que a gente tinha, era o que me deixava feliz. Então, em meio a tanta luxúria, tanto dinheiro, tanto like, comentário, vocês conseguiram fazer meu dia feliz. Obrigado. A gente só queria acender, posso, assim, dar uma olhinha? Porque, né? O bolo tem de ter vela, né? Aí, meteram pro... E foram na dor, hein, mano? Foram. Foram no post do seu Instagram. Foram na dor, foram na dor. Vou jogar um fote. Aí, treinando. Ah, treinando pra eles assim. Aí, tá. Aê! Parabéns, aí. Pra muita saúde. Pra muita qualidade, não. Obrigado. Eu que agradeço a sua surpresa aí. É um carinho. Obrigado, viu, meninas? Tá, obrigada. Todo mundo pegou coqueteleira de água aí? Quem não pegou, meninas, ó. Dá ali pra ela, não. Ela não pode me enganchar. É, ela não pode me enganchar. Posso pegar? Óbvio. Todo mundo... Mara, você veio com a mudança pra cá? E aí? Eu só vim com três malas. A Roberta ou ela é? Ai, tô cansada. Não parei quieta, eu acho. Não pode, tem que parar quieta. Agora você vai descansar, vai matar o seu quartinho. Seu bebezinho. Remédio? Não, mulher. Os bolos que eu vou botar aqui, ó. Ah, roupa. Tem super remédio? Toma muito remédio esses dias? Todo dia. De três em três horas. Agora tem que comprar pra tomar renda. Antes de chegar em casa, tem que comprar. Dá pra pegar aqui, né? Não, não pode. Vamos pra cá, só. Amém. Olha o cartão. Ah, não, não. Deixa eu mostrar o cartão. Tá tudo moderno. Tranquilo. Tá tudo cheio de bicho aqui. O que você quer? Acabei de ir no banheiro. Já vai pegar meu filho, hein? Pode, mando. Posso tirar da Lia? Pode. Obrigado a todo mundo aí. Tamo de alta. Vamos pra casa com o Gael. Gael vai conhecer a revíblia. Não, ela não pode ver cachorro, não, mano. Tá vendo? Não. Não, agora bota a minha renda aí, senhorita. Não me precisa pensar, não é, não é, não é, não. Cachorro nem pensar, senhorita. Pode ser, não é? Não, cachorro, não. Acho que vai ficar, né? Uma coisa não tem nada com a outra. Tem tudo a ver. Não é? Não, não, não. Ela tem energia. Olá, tudo bem? Olá, mãe, não, não, não. Tio, eu vou levar no Gigi. Bora, senhorita, Nana? Vamos, coração. Aorzinho, aorzinho. Liberando pra casa? Sim. Bora sim, cara. Bora pra favela? Bora pra favela, filho. Só vai, ela pensou, não, hein, mano. Olha, ela vai ter um loirinho. Ele vai brincar na rua, ó. Vai ter um pipa. O papai, hein? Faça a liberação lá na garagem, aí a primeira vez que eu vou explicar, se vocês quiserem ter café, ela pode ir. Tá bom? Tem que pagar, né, Nana? Meninas, obrigado a todo mundo, hein? Valeu. Como o sol quando amanece, eu sou livre, como o mar. Que música é essa, Nana? Livre, como o ave que escapou de si. Que música é essa, Nana? Uma música de liberdade. De liberdade? Livre, como o sol quando amanece, eu sou livre, como o mar. O que você vai esperar o próximo, por favor? Tem um bebecinho aqui, um bebecinho. Ele vai falar espanhol? Sim. Nem você tá falando mais espanhol, Nana? Ele vai aprender algumas coisas. Não pode subir outra pessoa se tem bebê no elevador? Não. Qual que é a língua oficial do Paraguai? Cartelhano. Só. Cartelhano e Guarani. Mas no seu espanhol, a gente foi pro México lá, você não arrumou nada, né? Esse castelheiro é o seu, hein? Sai pra esquerda, tá? Chegou na favela, Nana? Tem que pegar ele aqui, né? Ai, 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 na favela, ele vai descer na favela. Ai, minha mãe, eu tô olhando. Calma, 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 calma. Não é meu faveladinho? Não é? Peraí, vou limpar tua câmera. Essa aqui é tua favela, vem conhecer tua casa? Vem meu favelado. Ah lá. Essa rua aqui que... Só o que que ele fez? É isso aí na casinha, né? A rua vai até lá em cima. É o faveladinho. Pode levar? Ô. Ai, não, posso colocar o sapato. Não, pode fechar. Fecha a porta aqui, Cris, por favor? Oi, Cris. É, aí, é. Você tá? Nossa, tô vendo, ó. Eu conheço a favela. Caraca, véi, que da hora, meu. E nasceu no meu aniversário, hein? Cês não lembram, hein? Mentira! Parabéns. Isso vai ser cabelo, hein? Amém. Uou, esse é meu, né? Esse é meu. Esse é sua casinha. Se você tá virando a polícia, é foda. Ele encadando na sua casa, turma. Na casa dele, isso. Tá muito bem, vendo? Sua casinha. Ele vem dormindo, né? Uma mão de caminho inteiro. Que Deus te ilumine, te proteja, mostre a verdade, que você nunca pense no mal antes de tomar atitude, que todas as suas atitudes sejam regidas pela ideologia mais amena. Essa casa é abençoada, essa casa foi construída por uma pessoa pura, uma pessoa virgem de coração, uma pessoa clara, uma pessoa limpa. Não tem escuridão na minha criação e não vai ter na sua. Não vai ter maldade, não vai ter cobiça. É pureza. Vai dormir tranquilo. Por isso que você tá tranquilinho, né, meu bebê? Aqui é sua casa, a partir de hoje. Protegida. Sua casa, ninguém vai entrar aqui. Sua e da sua mãe. Nossa família. Que você seja criado, abençoado por Jesus. Eu queria muito que minha mãe conhecesse você. Ela... Parece, né? Tá testinha? Não é vizinho. Ok. Meu sonho era que ela te conhecesse. Eu sonhava, falava isso pra ela. Mãe, eu vou te dar um neto. E você vai ser a vó coruja. Que você empina a pipa. Como eu empinei. Que você entenda o valor de uma pipa. Pra saber o valor de uma Porsche. Porque quando a gente não sabe o valor de uma pipa. A gente não dá valor na vida. Se uma pessoa não tem essa... Se não valoriza o rodo, quer puxar da água. A água não é valorizada. E a água é a... É a fonte mais pura da vida. Então aqui, né? Nosso filho em piram a pipa. Que ele entenda a ideologia da Dona Amélia. Bem-vindo à casa. A casinha dele, né? Que... Assim como eu tô falando com o Gael. Vou fazer uma carta língua. Aberta aí pra Dona Nara. Na Nara, que... A maldade não corrompa seu coração. Que as pessoas vizinhas não interfiram no nosso relacionamento. Na nossa criação do nosso filho. Porque é muito fácil opinar no relacionamento do próximo. É muito fácil opinar sobre a vida do próximo. E aqui é a tua base. Hoje a tua base é essa. Você nunca vai me ver falando... Jogando na cara uma coisa ou outra. Essa aqui é a sua base. Sua casa no Brasil. É a nossa casa. Eu vi um comentário ou outro. Que eu fiz um palácio. E deixei você no calabouço. Pelo contrário. Aqui é minha... Isso aqui minha mãe lutou. Eu lutei com minha mãe pra ter isso aqui. Então é... Tá longe de ser um calabouço. Isso aqui é um império. Dona Amélia. Essa é uma casa abençoada. Né? Zona Leste de São Paulo. Que ele entenda, mano. O valor de um pipa. Que ele seja criado... Essa vir solando pro céu. Olha o tanto de fio ali na... Nossa pra galera. Ela tá cansadinha também. Pra descansar. Ele entenda... Cada fitinha que tem no pipa. Bárbara. Quando eu era criança, eu acordava, saia correndo pra ver os pipa no alto. Não é, bebê? Que você entenda tudo o que tá acontecendo. E agora, senhorita? Onde você vai ficar? Daí sim. Duas escadas mesmo? Três, né? Sim. Você tem que ir lá e parar. O que você precisa agora? Eu vou ter que pedir a coisa, não dá não. Então, vamos subir? Sim. Essa é sua casa, não dá não. Vamos, bebê. Meu sonho é ter uma escada. Essa casa tem uma escada, ó. Cuidado, não dá não. Você não pode ficar só da escada. Vou parar aqui. Sabe a coisa aí? Não mais. Ele vai ver as imagens egípcias. Não vem assim, né? Pode deitar, ele tá chogadíssimo na batata. Ele tá com muito... Tá com muito... Ele tá assim no traço um cento, tá bom? Com a mão na cara? Sim. Não sei bem Feliz de te ver viva Em casa Obrigada, amor Nossa, não acredito que estou aqui Em casa Teve todo o tratamento do mundo Mas a nossa casa é a nossa casa Aqui vai me curar melhor O que você sente Tem um neném no seu quarto? Quero ver ele crescer agora Quero ver ele, molecote Ele sendo forte Me ensinando tudo o que minha mãe me ensinou E o que o mundo me ensinou Eu vou passar por ele tudo Imagina Ele com 5 anos Dando um motivacional nele O que eu vou falar? Não, você tem que postar uma foto até o horário, moleque Cadê seu reel? Dá uma ideia aí Dá uma ideia de reels Vamos fazer uma dança Vamos ali gravar o almoço Bora cantar É, galera A Nara está em casa Está feliz Está protegida Deus é bom Deus existe Obrigado Todo mundo que acompanhou a gente Todo mundo que acompanhou a gente A Nara está em casa Olha, está acontecendo E tá Mats